E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um jogo do Roblox. O jogo da vez que estamos aqui com o jogo chamado Academia Sem Título Jogo. Vem em português, se tiver em inglês vai estar um titular, é... Academia... Foda-se, esse é o nome do jogo, em inglês. É exatamente assim. Enfim, estamos aqui para mais um vídeo aqui, só que dessa vez estamos aqui para responder algumas dúvidas de vocês, que vocês deixam nos comentários do vídeo, eu fiz uns dois ou três vídeos desse jogo aqui. Então, vocês acabaram deixando alguns comentários ali que talvez bastante gente tenha dúvidas, mas ninguém perguntou. Então vamos lá, é o seguinte. Eu já respondi a essas pessoas, mas para quem não viu, eu vou estar respondendo aqui ao vivo aqui com vocês aqui, ao vivo no vídeo gravado. Vamos lá, Pedro, o que você... O que é a sua transformação aí? Você já está em bilhões, já. Cara, bem... O repórter. Entrevistando o caralho, não sei não, eu estou aqui, isso aí. Eu estou aqui, mano, eu estou participando aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. É só existir, né, aqui. Eu estou existindo. Antes de começar, só dar uma divulgada aqui no meu timezinho da academia aqui, do grupo do Zap Zap aqui no Discord. O link vai estar na descrição, e quem quiser entrar, quem estiver participando aí também desse jogo aqui de academia. Se você quiser, é claro, é uma comunidade BR, beleza? Então, não é uma comunidade, é uma flor, você entendeu? O link está na descrição, quem quiser entrar. Então vamos junto aí. Então vamos lá. Seguinte, Pedro, teve muitas dúvidas de gente que não viu o vídeo ou fez a pergunta no comentário. Eu espero que elas tenham sido respondidas pelo vídeo, mas eu vou estar respondendo elas do que de qualquer forma. Exemplo. É... Babu G2324-JE3RN, não sei, não sei por que, não sei. Ele falou, estou com uns 600 mil de costas e ela está pequena e azul ainda. Por que, Pedro? Bem, cara, praticamente a costa, ela começa evoluindo, cara. Tipo, essa máquina, tipo, um peso desse aqui que tu faz costas, tu faz perna, cara. As costas, assim, ela começa a aparecer as cores dela quando tu pega em milhão. Se tu chegar em milhão, ela já começa a aparecer as cores delas. Quando ele colocar as costas, ele já está azul. Ele já tem cor. Sim, mas se ele começar a mudar de cor, ela começa a mudar lá em milhões. É. O músculo aparece, com exceção das pernas, os músculos aparecem a partir de 15 mil no músculo específico. O músculo aparece só que sem nenhuma cor. A partir de 50 mil, ele fica azul, só que ele aumenta um pouquinho o músculo. A partir de 1 milhão, ele muda de cor, ele fica amarelo e o músculo fica aparentemente maior. E a partir de 100 milhão, ele fica verde e o músculo fica maior. O último, que é o colorido, o arco-íris, ele fica, ele fica, ah, ele fica essa cor aí, ele fica trocando de cor. É a partir de 500 milhões, ele fica com essa cor e ele fica no tamanho máximo, que é esse tamanho aqui que nós temos aqui. Beleza? Esse tamanho aqui, ó, de costa, bíceps, tríceps, abdômen, peito, esse aqui é o tamanho final dele. Obviamente, esse não vai ser o modelo final do jogo, de músculo, pra quem viu meu vídeo passado sobre esse jogo aqui, sabe do que a gente tá falando. Beleza? Então, é basicamente isso aí. Não cresceu porque não tá na hora de crescer. É isso. Vamos lá. Cáximo. Ah, tá. É, tá. Como que o cara, como é que fala o nome desse cara? É, Gabi, Gabriel Henrique Oliveira. Traço HE3 MU, por que que vocês fazem isso? O que que é H3? O que que é isso? O que que significa? É, igual eu falei pra você, todos os músculos meus sempre ficam com status iguais. Eu sempre levo um músculo pra 5 mil, eu levo todos os outros pra 5 mil, assim, se você... Ups, pra quê? Não, não precisa fazer isso não. Não, não precisa. Paulo Gabriel respondeu com carinha feliz pra ele. Legal. Vou nem falar o resto depois do traço, melhor não. Pai, não precisa fazer isso. Faz igual eu faço. O que que eu fiz no início? Eu primeiro fazia um... Treinava até o músculo ficar azul, aí depois ia pra outras partes, até tudo ficar azul. Aí depois que eu fazia tudo ficar azul, aí eu treinava até a próxima cor. Depois que eu... Depois que chegou no máximo, chegou no músculo arco-íris, aí o que que eu fiz? Eu fiz por casas. Ah, vou treinar meu músculo até a casa do bilhão. Depois que eu treino a casa do bilhão, eu foco em um músculo até a casa do trilhão. É isso que eu tô fazendo agora, né? Inclusive, eu tô... Meu top de força tá caindo justamente por isso. Porque eu tô treinando, tô equilibrando meus músculos pra não me fuder depois no update do jogo, beleza? Pra quem não sabe o que eu tô falando, é só ver o vídeo passado meu sobre o... Todos os updates do jogo. Então, depois que eu conseguir equilibrar meus músculos, deixando tudo na casa do trilhão, aí eu vou voltar na corrida do top de força. Poxa, eu já tô menos do top 100. Top 100 não. Eu tava top 10 a última vez que eu vi. Agora eu devo estar top 15, top 20. Quase certeza. Aí, vamos continuar então. Tá aqui, ó. Cara, Toibo 1344. Mano, o Monster Perm, que é o Game Pass do energético Monster, que eu acho que ele regenera... Antes que ele regenera, eu não lembro. 50, né? 50 de energia que ele regenera. Monster Perm, quando sai... É... Que? Quando o Monster Perm... Oxi, calma, deixa eu olhar de novo. Mano, o Monster Perm, quando sai e vai pro outro server, ele perde? Tipo, subir? Não, não perde. Tudo que é Game Pass não vai perder. Beleza? A não ser que se eu compre pelo jogo, por exemplo. Alguma coisa que você compre pelo jogo, acho que não tem tempo. Aí é isso. Porra, o Monster, o Monster, o cafezinho que tu compra, eles são permanentes. Mesmo que tu sair, eles ainda vão ficar no teu inventário. São Game Pass, Game Pass não perde. Beleza? E tá escrito permanente no nome, não sei como é que você... Enfim, é... Eu respondi ele, mas enfim, só falando aqui pra ficar mais esclarecido pra vocês. Comecei a jogar ontem, nossa, que nome? Não é uma pergunta, ô, cara. É... Aqui, ó. É... FX Verificado. Ensina como ficar RGB. Já ensinei, você já sabe como é que fica. Jogando 500 milhões em tudo. É, cadê? É... 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 Tchau, tchau. 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 756. Mano, eu tô com 250 mil de peito e ele tá pequeno ainda. Não é? Normal. Só vi a diferença no 15 e 50 mil. Vai mudar... Ah, nossa, aqui já respondeu já, né? Vai mudar a partir dos 1 milhão e vai mudar. Ah, cadê? Tão uns em dúvida que acha que cada músculo tem uma pontuação diferente pra ele começar a aparecer. Toda a parte superior vai aparecer a partir de 15 mil músculo. Só a parte inferior que é a partir de 100 milhão, beleza. Aí, pergunta que tava jogando o jogo e cheguei no Puppet 300 e do nada fiquei azul e azul? O Puppet Alguns tão dublados o negócio do Puppet. O meu aqui, por exemplo, tá bom. O nome dele é Bomba. Assim, o Puppet, quando ele fica cheio e quando ele abaixa, a gente dá um Buff pra tu treinar mais rápido. Um Buffzinho. Só que ele é um Buff por segundos. Ele acaba rápido. Quando eles vaziam o Puppet todo, aí já... Como entram no grupo pra ganhar 1.2? Vou deixar o link na descrição aí pra vocês, beleza? 1.2 é esse... Esse balãozinho aqui, ó. Esse aqui é do grupo. É 1.2 XP. E... Se você comprar algum Game Pass, ele não multiplica, tá? Ele estaca. Ele soma. Não, é adição. Adição? Pera. É adição, tá certo. Ah lá. Quanto precisa pro músculo ficar verde? Acho que é 100 milhão, né? É isso aí. Eu acho que é mais um pouquinho. 100 milhão? É, mas primeiramente o músculo ele vai ficando amarelo. E depois mais um pouquinho, mais de 100 milhão, ele vai ficando verde. Ele perguntou quando que fica verde, né? Ele cagou pro resto, então... Ele cagou, eu caguei em dobro. Pode também, porque depende do músculo que você tá... E aí, vamos pro próximo vídeo aqui. Vamos lá. Segundo vídeo meu, responda aqui os comentários que não é muito nosso, que é de boa. Primeiro aí. Tá. É... Arroba... Arroba Verônica Fernandes 773. Eu tenho com certeza que não foi essa pessoa aqui, mano. É o nome, é o nome. Não sei quem é. Esse é o filho. O filho dessa Verônica. É... Porque essa energia não desce. Mas se for também... Hum... Quem é só pra falar alguma coisa? Minha energia não desce porque eu tô usando o Game Pass de auto-treino. Auto-treino, ele tem basicamente auto-refill. Então, quando eu treino, ele regenera automaticamente. Só que é um nível molecular. Então, se eu não ver ele descer. É basicamente isso aí. Se eu não desce. Uns 499 robôs. Pra quem quiser. Esse Game Pass on hand aumenta o ganho ou é só visual? Ele aumenta o ganho. Não faz sentido um Game Pass ser visual. Confere. Por que você compra aí um Game Pass só pra usar com uma mão? Bem que a gente que faz isso. Mas... Não é visual. Ele aumenta o ganho, sim. Eu tinha falado isso antes, mas... Tô só reforçando. Como que você tem 5.6 de multiplicador? É o Game Pass. Tá. Tá. Eu vou pegar a sola 3119. Você comprou Roblox pelo Roblox ou em algum site? Eu compro o Roblox, mano. Como ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Tu sabe como ganhar dinheiro rápido nesse jogo? Seu iniciante não sei como. Se você é iniciante, você não precisa nem dinheiro. Começa por aí. Porque os pesos, eles não custam nenhum dinheiro. Eles são só requisito de força. Então, é só você treinar. Naqueles, você desbloqueado. Sem falar. Mas eu quero... Quero poder usar o Protein Shake. Pra ganhar modificador de XP. Não vai. Tá. Se você quiser, você pode até limpar o chão. Limpar o chão lá pra você ganhar 150. Mas não compensa. Compensa. Você só treinar mesmo pra poder bater no saco de pancada lá e ganhar um dinheirinho a mais. Não tô conseguindo dinheiro. Aí é triste, viu? Eu não sei o que que você quer. Não sei. Vou trabalhar. Esse eu acho que foi o último comentário. Não tem mais nenhum, não. Enfim, se alguém quiser também fazer alguma pergunta aqui nesse vídeo aqui, pode fazer que eu vou estar fazendo um vídeo aí futuramente. Talvez. Talvez. Não sei. Sabe? Se tiver bastante repercussão, talvez. Pense. Gente, esse é o seu vídeo. Se você quiser gostar... Cara, agora que eu vou ver com um pesaço na minha cara aqui. Aí, droga. Eu tô roxo. Virou bar. Gente, esse é o meu vídeo. Se você quiser gostar desse vídeo aqui. Eu vou ter todo mundo que ele me compreendo aqui. Deve deixar o like aí também. Até a próxima aí. Valeu. Valeu.